Olá, muito bom dia, namastê, como é que estão hoje? Hoje venho-vos trazer uma aula para principiantes, aproveitar que estou neste palacete maravilhoso e venho-vos trazer as posturas que são consideradas as posturas para as pessoas que estão a começar e essas posturas são de pé, então vou-vos convidar a começarmos a girar os nossos ombros para trás e para baixo, depois para a frente e para baixo e começamos a aquecer os nossos membros superiores trazemos agora os braços à altura dos ombros, abrimos e fechamos os dedos depois empurramos os nossos pulsos para baixo, sempre respirando pelo nariz e agora fechamos as mãos em punho e vamos girar os punhos em sentidos opostos trazendo os braços até ao lado, sempre na altura dos ombros giramos para um lado e para o outro, sempre nos dois sentidos agora tocamos com as mãos nos nossos ombros, respirando sempre pelo nariz e agora ficamos e vamos girar os nossos cotovelos amplamente tocamos com os cotovelos à frente e tentamos que as homoplatas se toquem da parte de trás numa direção e depois na outra sempre sorrindo e sempre respirando pelo nariz muito bem vamos agora olhar para cima e para baixo para aquecer o nosso pescoço inspiramos quando olhamos para cima, expiramos quando olhamos para baixo e agora para os lados, inspira ao meio, expira aos lados muito bem vamos agora fazer grandes círculos com a cabeça inspirando em cima e expirando quando vamos abaixo duas vezes para um lado e voltamos para o outro lado sempre nas duas direções para trazer equilíbrio ao corpo muito bem, temos os nossos membros superiores aquecidos vamos agora aquecer rapidamente as nossas pernas colocando os dedos, a ponta dos dedos no chão e fazendo círculos com os nossos calcanhares e também movendo o nosso joelho e as nossas ancas com estes exercícios estamos a mover todo o corpo e agora com a outra perna igual sentimos o movimento nos dedos dos pés nos calcanhares, nos joelhos e nas ancas muito bem já aquecemos as nossas articulações e os nossos músculos vamos agora fazer a nossa Tadasana ou a posição da montanha juntando os nossos pés, os nossos joelhos as nossas pernas estão compactas giramos os nossos ombros para trás e para baixo os braços estão bastante ativos os dedos das mãos juntos e giramos os nossos glúteos para baixo e para a frente para aliviar a curvatura da lombar ombros para trás e para baixo queixo paralelo ao solo estamos na posição da montanha uma posição firme mas relaxada forte mas relaxada muito bem trazemos agora os braços à altura dos nossos ombros abrimos os dedos entrelaçamos os dedos das nossas mãos giramos as palmas das mãos para fora e com uma inspiração trazemos os braços acima vamos tentar trazer os braços o mais atrás possível junto das orelhas se for possível e com uma inspiração levantamos os nossos calcanhares lá acima tentamos ficar e expira vai abaixo e expira traz as mãos à largura dos ombros desentrelaça os dedos inspira vai acima expira vai aos lados abrimos agora as nossas pernas à largura das nossas ancas e vamos inspirar trazer os braços novamente à altura dos ombros entrelaçamos novamente os dedos e com uma inspiração levamos os braços lá acima e desta vez vamos dobrar desde a nossa cintura e levar os nossos braços ao lado esquerdo expirando e ficamos sentimos a extensão do lateral direita do nosso corpo inspira vai ao centro expira agora vai ao lado direito e centra a extensão do lado esquerdo do corpo e fica Tiryakatadasana é o nome da postura com uma inspiração vai ao centro e agora vamos fazer uma curvatura com as nossas costas com uma expiração inspira vai acima vou-vos mostrar de lado que é mais fácil inspira em cima e ao expirar faz uma grande curvatura uma corcunda com as nossas costas para começarmos a aquecer a nossa coluna inspira em cima outra vez expira faz a corcunda inspira expira em cima expira faz a corcunda expira vai acima expira traz os braços à frente abre os braços e vamos agora preparar-nos para a nossa saudação ao sol posicionamos no cimo do tapete um pé mais ou menos de distância do início do tapete trazemos as mãos ao peito em Namaskara Mudra e inspiramos trazemos os braços lá acima fazemos uma pequena curva com as nossas costas expiramos trazemos as mãos ao colchão e trazemos a cabeça junto aos joelhos inspira a cabeça vai lá à frente trazemos a perna direita lá atrás joelho no colchão a perna esquerda está a 90 graus olhamos para a frente ou para cima com a ajuda agora dos nossos braços trazemos a perna esquerda também lá atrás e vamos caminhando no lugar para dar alguma flexibilidade às nossas pernas mantendo as nossas costas bem direitas trazemos agora o peso do corpo para os nossos braços e trazemos os joelhos o peito e o queixo ao colchão deslizamos o nosso corpo e estamos numa pequena cobra ainda não vamos lá acima para aquecermos primeiro as nossas costas com uma inspiração trazemos os glúteos lá acima e estamos novamente em Adho Mukha Shafasana estamos a fazer a saudação ao sol de Atta Yoga é uma saudação ao sol mais lenta e com doze posturas em cada perna voltamos agora a Ashwashanshalanasana perna esquerda está lá atrás perna direita está agora a noventa graus olhamos em frente e com uma inspiração levantamos a perna e tentamos trazê-la para junto da outra olhamos em frente e com uma expiração trazemos a cabeça aos joelhos inspira traz os braços lá acima faz uma pequena curvatura com as costas expira traz as mãos ao peito e deitamos o ar fora e abrimos os nossos braços ao lado do corpo muito bem inspiramos e expiramos preparamos para a segunda perna e inspira traz as mãos ao peito inspira e expira aqui com uma inspiração traz as mãos lá acima faz uma pequena curva com as costas e expira traz as mãos ao colchão ou às canelas como for mais confortável cabeça junto aos joelhos inspira a cabeça lá à frente e perna lá atrás joelho no colchão estamos agora a trabalhar a perna esquerda olhe em frente perna direita está a 90 graus com o apoio das mãos vamos agora trazer a perna direita lá atrás junto à esquerda e levamos os glúteos e estamos novamente no cão olha para baixo caminhamos com as pernas no lugar costas bem direitas com uma inspiração trazemos o peso do corpo aos braços joelhos peito e queixo ao colchão os ombros e os cotovelos estão bem junto ao corpo inspiramos deslizamos o corpo e agora sim vamos a bujangasana ou a cobra olhando para a frente ou para cima ficamos sentimos o alongamento das nossas costas com uma expiração elevamos os nossos glúteos e estamos novamente em Adho Mukha Shvasana costas muito bem direitas homoplatas como se quisessem tocar o peito uma inspiração damos balança à perna e trazemos a perna esquerda lá à frente a 90 graus perna direita está com o joelho no colchão olhamos em frente ou para cima e agora com a ajuda das nossas mãos trazemos a perna direita também à frente cabeça junto aos joelhos ficamos e inspiramos trazemos os braços lá acima curvatura com as nossas costas olhamos para as mãos e expiramos trazemos as mãos ao peito e inspiramos e expiramos trazemos as mãos ao lado do corpo palmas das mãos para a frente e sentimos a energia desta prática muito bem vamos agora preparar para as nossas posturas deitados vamos então deitar no nosso colchão apoiando bem as nossas costas vértebra por vértebra ombros bem apoiados par atrás da cabeça bem apoiada pés fletidos as palmas das mãos estão viradas para baixo e vão servir de apoio para agora trazermos as nossas pernas a 90 graus e agora com uma expiração tocamos com a perna direita no colchão e inspiramos voltamos a subi-la agora a perna esquerda expira e inspira sobe estamos a trabalhar até o nosso abdominal uma vez mais com a perna direita e expiramos quando vamos abaixo e expiramos quando subimos agora a perna esquerda expira em baixo e expira em cima e agora vamos tentar fazer o mesmo com as duas mas vamos passo a passo primeiro a 60 graus depois a 45 depois a 35 sempre expirando pelo nariz ficamos e expiramos subimos e expiramos subimos mais um bocadinho e voltamos a 90 graus e vamos repetir expira traz as pernas um bocadinho abaixo 45 graus 35 fica e agora com uma inspiração volta a subir 60 graus inspira novamente e volta a subir a 90 graus muito bem dobramos agora os nossos joelhos abraçamos os nossos joelhos ao peito ficamos inspiramos e com uma expiração trazemos a nossa boca junto aos nossos joelhos uma postura muito boa para a nossa lombar e para a obstipação porque massajamos todos os órgãos digestivos ficamos expiramos trazemos a cabeça ao colchão libertamos agora as nossas mãos e trazemos a sola dos pés ao colchão pernas a 90 graus as mãos vêm por baixo da cabeça e ao expirar trazemos as pernas juntas para este lado e a cabeça vai para o lado esquerdo as pernas estão juntas os pés estão juntos os ombros estão bem apoiados no colchão e inspiramos virmos ao centro e vamos mudar de lado pernas para o lado esquerdo cabeça para o lado direito e sentimos a torção da coluna sentimos como a nossa coluna começa a ganhar flexibilidade espaço entre vértebras é muito importante esta postura e inspiramos virmos ao centro esticamos as nossas pernas e preparamos agora para a postura da criança feliz dobramos os nossos joelhos trazemos ao peito abrimos as nossas pernas à largura das nossas ancas e agarramos nos nossos pés que estão fletidos pela parte de fora vão sentir como é confortável esta postura as mãos ajudam a empurrar os joelhos mais para baixo deixamos o corpo balançar naturalmente para um lado e para o outro e ficamos podemos fechar os olhinhos e sentir a alegria que sentem as crianças quando agarram assim os pés esta é uma postura bastante relaxante porém bastante importante estamos a iniciar o nosso regresso à calma muito bem trazemos os joelhos ao peito balançamos para um lado e para o outro continuamos de olhinhos fechados e agora esticamos as nossas pernas e vamos nos preparar para a nossa sempre desejada Shavasana a postura de regresso à calma por excelência deixamos os pés cair para o lado as palmas das mãos viram para cima fazemos um scanner ao corpo e vemos que temos o corpo todo bem apoiado no colchão pernas glúteos costas ombros para trás da cabeça e começamos a relaxar os músculos da nossa cara os ombros o peito o abdômen as pernas os joelhos os pés a parte de trás das pernas os glúteos as costas as homoplatas a parte de trás da cabeça todo o corpo está relaxado a nossa pele o nosso maior órgão está relaxada está suave está tranquila esta é a postura de regresso à calma devemos permanecer nela entre 5 a 20 minutos eu não me vou alongar aqui para não vos fazer a aula muito longa mas tentem ficar sempre o mais que puderem quando estiverem prontos começam a girar as mãos e os pés trazem os braços por trás da cabeça e com uma inspiração esticam o corpo todo todo e expiram relaxam uma vez mais inspiram e espreguiçam 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 e com uma expiração relaxam trazem os ombros agora ao peito agarramos da parte fora das pernas e vamos balançar para um lado e para o outro trazendo a cabeça junto voltamos ao centro com uma inspiração trazemos a cabeça junto aos joelhos e vamos balançar agora para trás e para a frente até ao ponto em que as próprias pernas nos levam a sentarmos encontramos uma posição de pernas cruzadas que nos seja confortável giramos os ombros para trás e para baixo abrimos os nossos olhinhos trazemos as mãos ao peito agradecemos obrigada pela vossa companhia nesta prática espero que tenham um dia feliz que se sintam em paz e que esta prática tenha contribuído para isso um grande beijinho namastê